Galerinha, muita gente já me perguntava por onde andava Henrique Diego, às vezes a galera não via a agenda de shows deles aí muito bombada, porque eles estavam muito focados no mercado corporativo, que vocês sabem, quem entende os bastidores da música sertaneja sabe o quanto é a mina, a galinha dos olhos de ouro, dos ovos de ouro, né, do mercado da música, é o mercado corporativo, que é onde tá os shows mais bem pagos, aquela coisa toda. Henrique Diego tava muito forte nesse mercado e tava devendo o lançamento pra gente, há algum tempo atrás eles lançaram uma música com o Jorge Henrique Rodrigo, mas tava devendo aquele DVD que ia retomar, assim, mostrar a dupla novamente, assim, ó, o Henrique Diego tá muito bem, muito vivo, cada vez mais forte e reestruturado, forte, pronto pro mercado, depois de várias aí rasteiras que eles tomaram na carreira lá pra trás, né, agora retomando de vez a carreira com um DVD novo grandioso, com produção do Bigair de Jaime, que produzia aquele DVD que eles gravaram em Campo Grande, que teve a participação do Gustavo Lima lá atrás, retomaram essa parceria com o Bigair pra esse novo DVD também, além do Maurício Melo, que é o cara que sempre teve junto com a dupla também, compositor da Suite 14, entre outros grandes sucessos da dupla, ele tá de novo aí envolvido no projeto também, cuidando dos meninos aí também, e agora com esse DVD pra mostrar a cara dos meninos de verdade, um DVD gravado em São Paulo, com grandes participações, e a primeira que saiu aí nas plataformas com o Gustavo Mioto, o nome da música é Ex-Fiel, Ex-Fiel? Isso mesmo, Ex-Fiel, vai lá conferir, gente!